Esse é o quadro Léaima Moura Responde e hoje falarei sobre o que é ser um vencedor na perspectiva Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. A pergunta de hoje é de Rubem Teles Oficial. Saudações, grão-mestre Léo Imamura. Admiro muito seu trabalho aqui na Kung Fu Life. Gostaria de lhe pedir para fazer a distinção entre vencer e ser um vencedor. Ou melhor, em outras palavras, qual seria a diferença entre vencer um embate e permanecer um vencedor na vida? Muito obrigado. Rubem, algo muito importante. Quando nós falamos de um embate, nós estamos falando de algo pontual. Então, nesse algo pontual, que é o que acontece muito na sociedade convencional, O que é a sociedade convencional? É a sociedade onde nós vivemos, é onde nós temos as leis, onde nós temos os eventos, onde as coisas parecem que têm começo, meio e fim. Onde, então, nós podemos pontuar situações onde nós podemos considerar sermos vencedores ou perdedores. E é claro que, em situações mais complexas, podemos ver que é possível, sim, vencer e também permitir que o outro vença. Da mesma forma que nós podemos perder e o outro perder também. Porque, quando eu falo outro, é porque eu estou pressupondo que existe apenas uma outra parte. Em situações ainda mais complexas, nós não sabemos quantas pessoas estão envolvidas nesse embate específico. E aí, então, nos leva àquilo que nós chamamos de vida Kung Fu. Porque na vida Kung Fu, ao contrário do que é a sociedade convencional, nós temos aqui um outro tipo de sociedade. Uma sociedade que nós podemos chamar de sociedade imanente. É uma sociedade onde não tem lei. É uma sociedade onde o que é importante é a capacidade de apreciar cada circunstância. É uma sociedade onde nós convivemos com o outro em sintonia com a sociedade convencional, mas ela praticamente é invisível a essa sociedade convencional. Olha que interessante. E nesses combates na sociedade imanente, não existe regra. Não existe a quantidade de pessoas envolvidas numa determinada situação. Nada disso fica claro. Então, não sabemos exatamente como que é essa vitória. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós vencemos algo ou aparentemente vencemos em uma determinada situação, verificamos mais lá na frente que, de fato, nós perdemos. Imagine, por exemplo, uma situação legal onde você está discutindo questões com a sua ex-esposa. Você está discutindo questões com relação a bens que vocês construíram juntos como família num outro momento. Olha que interessante. Parece que eu ganhei, por exemplo, fazendo com que todos aqueles bens venham para mim. No entanto, há um sofrimento de terceiros envolvidos, como, por exemplo, caso você tenha filhos pequenos. Então, é esse tipo de complexidade que é interessante. Muitas vezes, você ganha mais, mas, no fundo, quem perde é você. Porque se seus filhos sofrem, você também sofre. Então, a vitória legal não quer dizer que você ganhou na vida. A vitória formal, aquela vitória num jogo, não quer dizer que você ganhou na vida. Ou, também, ao contrário, é válido. A derrota aparente num episódio específico, não quer dizer que você perdeu na vida. Muito pelo contrário. Muitas vezes, uma determinada derrota, quer seja numa contenda, quer seja no esporte, quer seja num negócio, faz com que você acorde. Por isso que, na perspectiva Kung Fu, o vencedor, ele é vencedor porque ele consegue manter a sua capacidade de continuar vivendo. Independentemente de perder ou ganhar, conforme alegações ou parâmetros externos, que muitas vezes, nada diz respeito à sua vida em particular. Então, quando isso acontece, é muito importante nós sabermos diferenciar o que é um vencedor numa contenda, num embate, como você afirmou, Rubem, ou um vencedor na vida. Nós estamos aprendendo a cada dia. E, quando nós aprendemos, nós estamos preparando para uma vitória posterior. Lembro aqui o patriarca Ip Man, do sistema Wing Chun, o oitavo patriarca do sistema Wing Chun. Ele começou a sua vida profissional como instrutor de Wing Chun aos 56 anos de idade. Para muitos, para a sociedade convencional, uma idade muito avançada. Para iniciar qualquer tipo de profissão, principalmente se você quiser ser bem sucedido. No entanto, a despeito da idade que começou, mas com base num grande preparo que teve durante toda a sua vida, ele pôde nesse período, entre 56 anos de idade, quando ele começa a família Ip Man, em Hong Kong, até 1972, quando ele falece. Aqui nós temos um período aproximado de 22 anos. Nós temos aqui, então, uma carreira vencedora. Tão vencedora que hoje o patriarca Ip Man é identificado pelo grande público como o maior mestre de Kung Fu de todos os tempos. Quero agradecer Rubem Telles Oficial por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na vida Kung Fu. Até mais! Legenda Adriana Zanotto